FAPESP, 60 anos. 60 anos de realizações e de apoio regular, sistemático e constante à cultura, à ciência, à tecnologia, enfim, à cultura científica do Estado de São Paulo, com consequências visíveis para todo o país. Para comemorar, para celebrar este aniversário, os órgãos diretivos da Fundação organizaram uma série de eventos que, já acontecendo, se estenderão até 2022, ano da efeméride. Entre estes eventos, que podem ser visitados do site dedicado ao tema, está também, com destaque, a publicação FAPESP, 60 anos, Ciência, Cultura e Desenvolvimento. Trata-se de um livro, publicado inicialmente na forma de fascículos digitais mensais, entre julho de 2021 e abril de 2022. E depois, na forma impressa, reunidos os dez volumes, numa caixa com o selo editorial da EDUSP, da editora da Unicamp e da editora da Unesp, que, os contendo, conterá, assim, a unidade da publicação. O propósito é ter, na forma e no conteúdo, um produto de leitura fácil e atraente, voltado para o público, não restrito ao universo acadêmico e que seja, ao mesmo tempo, o produto comunicativo e informativo, mostrando isso, claramente, a sociedade, a importância da FAPESP, a excelência de seu trabalho e suas contribuições para o desenvolvimento social, econômico e ambiental do Estado de São Paulo. Os textos deverão seguir um formato jornalístico de reportagem, com uma narrativa centrada em histórias de sucesso, de personagens, de projetos, de instituições, de empresas, apoiados pela FAPESP, acompanhados de artigos e breves análises escritas por pesquisadores convidados. Cada fascículo deverá ter 56 páginas, com três reportagens e dois artigos de personalidades convidadas, muitas fotos, vídeos e infográficos interativos. Do ponto de vista editorial, a organização do conteúdo deverá se dar nomeadamente da seguinte forma. Introdução, com um texto de abertura do professor Osago, presidente da FAPESP, uma apresentação e uma linha do tempo destacando marcos importantes da história da Fundação. Serão dez fascículos, como disse, o primeiro sobre seis décadas de finalizações. O segundo, DNA da ciência paulista. O fascículo três, pioneirismo digital. O fascículo quatro, grandes projetos, grandes resultados. O fascículo cinco, políticas públicas baseadas em evidências. O fascículo seis, contribuição social, cultural e artística. O fascículo sete, inovação e empreendedorismo. O fascículo oito, diversidade e inclusão. O fascículo nove, lições da pandemia. E o fascículo dez, de olho no futuro. O projeto gráfico da publicação, quer dos fascículos, em cadência virtual, quer da transformação dessa virtualidade em objeto impresso, será ágil, colorido, ilustrado, para ser lido, para ser visto, degustado, com o prazer da leitura, que esperamos faça jus à luminosa e discreta existência da FAPESP e ao próprio prazer do leitor no júbilo dessa comemoração.